Tamo de volta ao vivo pra toda a região pra falar sobre saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que muitos problemas de saúde poderiam ser evitados pelas nossas mudanças de hábitos dentro de casa? Pois é, tem muita gente que tem o costume, por exemplo, de reutilizar o óleo na hora de fazer a fritura, né? Você é uma dessas pessoas? Tem quem guarde ali os ovos na porta da geladeira. Mas de qualquer forma, gente, isso pode realmente fazer mal pra sua saúde. Eu te explico o porquê na reportagem. Chegou a hora de preparar o almoço. Na casa da Mariane, tem sempre banana frita de acompanhamento. Mas a fritura é feita com óleo que já foi usado várias vezes. Pra Mariane, esse costume não faz mal. Pra não usar um óleo novo, a gente usa o mesmo óleo. Isso vai até 10 dias. Você sabe se isso faz mal ou não? A gente crê que não, porque esse óleo sopra a banana. Então a gente não vê isso como mal pra saúde, não. Mas será que reutilizar o óleo pode trazer problemas para a nossa saúde? Nunca se reaproveitar o óleo, porque quando é submetido a altas temperaturas, sofre alterações de suas características, é produzido substâncias que são prejudiciais pra saúde, como a acroleína, por exemplo, que é cancerígena, irritante da mucosa e aumenta o risco de doença cardiovascular. A gente aproveitou a nutricionista pra mostrar quais são os outros hábitos da Mariane que você aí de casa também faz e se eles estão certos ou errados. A Mariane tem outro hábito que é esse aqui, olha só. Guardar os ovos assim, na porta da geladeira. Jéssica, muita gente faz isso. Pode ou não pode? Essa prática é bastante comum entre as donas de casa. No entanto, com a variação de temperatura, oscilação de porta, abertura, eu coloco o ovo em condições favoráveis para o crescimento de bactérias. Então, o ideal é que seja armazenada no interior das prateleiras, acondicionados em embalagens plásticas, para evitar o risco de contaminação devido à oscilação de temperatura que ocorre na abertura de porta. Esse milho aqui, a gente viu que não foi totalmente usado e a Mariane guardou assim. Pode, Jéssica? Esta forma de armazenamento é incorreta, visto que com a abertura da lata, há o rompimento do verniz e o alimento entra em contato diretamente com o metal, tornando-o impróprio para o consumo, que pode gerar um risco de contaminação com a lata. O que o pessoal tem que fazer numa situação como essa? O ideal é retirar o alimento com o líquido, que é onde nós temos também o conservante, o sódio, que ajudam na conservação, e armazenar em recipientes com tampa dentro da geladeira. Olha só, a gente também encontrou aqui essa cebola, esse pedaço de cebola, né? Uma cebola cortada que foi usada parcialmente, foi guardada novamente. Muita gente faz isso. Pode, Jéssica, ou não pode? Outra prática que também é incorreta e é bastante comum. A cebola, quando exposta ao ambiente úmido da geladeira, pode formar fungos. E, quando cortada, há transferência de sabor, cheiro na geladeira. O ideal é que não seja armazenada na porta da geladeira cortada, e sim em recipientes com tampa. Aqui na casa da Mariane, a família dela tem costume de usar o coador de pano, né? Que também é muito tradicional em muitas casas, né? Isso pode, Jéssica? É mito ou é verdade que isso aqui acaba fazendo mal pra gente? Então, é demonstrado que a utilização do coador do filtro de papel possui pouca ou nenhuma relação com o risco de colesterol, de aumento no colesterol. Devido às substâncias que provocam esse aumento, como o cafestol, por exemplo, que é retido no papel. Então, o filtro acaba sendo uma opção melhor do que o coador de pano. Agora, a Mariane aprendeu dicas importantes pra não prejudicar a saúde da família. Às vezes a gente leva isso à brincadeira, mas isso traz consequências pra nossa saúde. E com saúde a gente não se brinca. É bom ter informação. Às vezes a gente faz sem saber, né? Com certeza. Com certeza.